e orçamentária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir proposições da comissão. A reunião está suspensa por alguns instantes. Está votando lá o primeiro, pode.